Contos da Fogueira apresenta O Pai Amoroso, de Fábio Cardoso Velho, quero a minha parte no dinheiro Disse o caçula sentando-se à mesa com seu pai, que estava envolto em boletos e recibos Do que está falando, meu filho? Disse o senhor atônito com aquela atitude do seu caçula Olha só, disse segurando a mão do pai É claro que o senhor não vai viver pra sempre E eu, bem, tenho meus planos, coroa, quero ganhar a grana que será minha, só isso Mas filho, por que tanta urgência? Isso que não estou entendendo Tipo, eu vou ser empreendedor digital, já até acertei de comprar um curso e lançar minha carreira Preciso cuidar do que é meu Olha, meu filho, você pode estar entrando em uma roubada, pense bem Oh, coroa, já decidi, vou com meus amigos pra capital já na próxima semana Eles me indicaram o curso Certo, se é a semana que vem, até lá darei a sua parte O pai olhava para baixo e depois para seus títulos de dívida e recibos Vou partir esse sábado Afirmou o jovem acenando com a cabeça Certo, certo, vá chamar seu irmão no campo ou o moço já está saindo Mas você tem seus empregados para fazer isso, eu não sou um deles Vá chamar, eu disse O garoto engoliu seco, levantou-se da cadeira e partiu em direção ao campo O velho pôs a mão na cabeça E abalançava em negação Recolheu seus boletos e faturas e subiu ao quarto Em seu quarto, prostou-se e disse Senhor, que você possa proteger meu filho Eu não sei bem o que ele pretende, mas me parece estranho, o que devo fazer? Lágrimas verteram de seu rosto Não demorou muito, do quarto viu seus filhos chegando Se apressou a lavar o rosto e descer Em minhas conversas com riqueiras do almoço, o mais novo disse Eu vou sair de casa, sabe? Vou ser o empreendedor digital Um sorriso de uma orelha a outra emergiu de seu rosto Quê? O mais velho se engasgou com a comida Você é tonto? Com que dinheiro? Ué, o pai vai me dar a minha parte da herança Você acha que seu pai morreu, garoto idiota? Seus olhos se regalaram por um instante Você está assumindo que seu pai está morto Cadê o respeito com quem te criou? Quieta vocês dois Seu irmão acha que é competente o suficiente para gerir seus próprios recursos Uma pancada na mesa interrompe a fala do velho Tenho fome Com licença, eu vou me retirar meu pai O primogênita afastou a cadeira com mais certa brutalidade E colocou de volta a Ergueni batendo no chão Uns dias se passaram e o clima era tempestoso entre os irmãos Até o dia da partida O pai precisou vender algumas propriedades E tirar alguns valores de investimentos Abriu uma conta para seu caçula E levou ao cartório o termo de emancipação Agora seu filho irá partir Responsável por seus próprios atos E em plenos direitos e deveres perante a sociedade Tome meu filho Esse é o cartão da sua conta Não esqueça do que te ensinei até aqui Pode deixar Eu sei o que eu estou fazendo Quero voltar com o triplo do que você está me dando Ou até mais Os lucros são exponenciais Coroa, seu filho será o magnata da internet Não se esqueça que tem um pai Me mantém informado de seu empreendimento novo, filho Falou com um meio sorriso E tentando segurar suas lágrimas Até mais, irmão Se tudo der certo Compra aquela colheitadeira para você Não tenho irmão Ele morreu tem uma semana Até nunca estranha Viram as costas e foi em direção ao campo Mês se passaram E religiosamente o pai se ajoelhava no mesmo horário Para interceder para seus filhos O mais velho Continuava se portando como se não tivesse irmão Há quase dois meses não recebia as cartas de seu passulo As contas estavam cada vez mais apertadas Seria uma jornada árdua E esperar o prejuízo de metade de seus bens Depois de sua oração por seus filhos O homem desceu e começou a rascunhar O que ele poderia pagar O que seria necessário negociar Quando escuta um toque a sua porta Um de seus empregados foi atender a porta Quando o senhor disse Vou atender, pode ser meu filho Correndo em direção à porta Um jovem com cheiro de peixe estragado Trajava roupas rasgadas E estava imundo de puro barro Soluçava de cabeça baixa Ajoelhado em pranço Senhor Não sou diga de ser chamado de Seus soluços foram interrompidos Por um terno abraço Filho Exclamou o velho Me faz um de seus trapalhadores Eu não mereço ser teu filho pelo que eu fiz Não diga isso meu filho Venha, levante-se O pai sentia aquele cheiro fétido de lixo Como se fosse algo agradável E nada podia tirar essa sensação dele Seu filho perdido achou o caminho para casa Seu filho que estava dado como morto Estava vivo ali à sua frente E não pensou duas vezes em fazer uma grande festa Enquanto seu pequeno tomava banho E se trocava O pai dava ordem aos seus empregados Para prepararem um banquete E convidar a vizinhança para aquela grande noite Pediu um dos seus empregados Para que fosse buscar imediatamente Seu filho mais velho O filho mais velho quase derrubou a porta ao entrar Pai, aconteceu alguma coisa com o senhor? Está bem? Vim o mais Ele sobe a escada Vim ver seu pai ajustando a gravata Se arrume, filho amado Tenho boas notícias Hoje é dia de festa Não acredito Você conseguiu fechar o negócio Com aquela exportadora multinacional? Não, muito melhor Seu irmão está de volta Melhor? Ele considerou o senhor morto para ele Eu não vou participar Me desculpe, eu não posso O pai tocou o ombro de seu filho O primogênito se vira para ele com lágrima nos olhos E balança sua cabeça em negação E retira a mão de seu pai Sente-se, filho O mais velho se dirigiu à cama do seu pai e sentou-se Pode falar O que você tem a dizer em defesa daquele crápula? Voltou rico, pelo menos? Aposto que não Você virou o filho mais velho Não, filho Ele voltou mal trapilho, sujo e exalando a lixo Você não entende agora Mas quando for pai, entenderá Pai Eu trabalhei por décadas para você E nunca matei nem mesmo um frango da grande Para comemorar algo E aí vem esse rapaz Que deve ter gastado tudo em um bordel E você faz uma festa? Não, pai Não te entendo Disse ele ainda alterado Ser pai, meu filho É aprender a confiar E saber que seus filhos não são seus Eles são do senhor É aprender a perdoar e amar seus filhos Me entenda, por favor Tudo que é meu é seu também Mas, sem mais Te peço que venha a festa e veja seu irmão Vou entender que precisa ficar sozinho Porém, peço de coração que reconsidere Preciso ver umas coisas importantes Não sei se conseguirei comparecer Desculpa, não consigo ler essa história O formogênito se foi Cabeça baixa em direção ao bar mais próximo Enquanto saia, os primeiros convidados começavam a chegar A festa começou Todos se alegravam e encantavam O caçuda sem jeito Cumprimentando de longe Prefira ficar mais aquado no canto Quase duas horas depois O mais velho aparece à porta com sua esposa Ele vai em direção ao seu irmão E dá nele um abraço inesperado Oi, seu idiota Sentiu sua foto esse tempo todo Nada de fazer isso de novo Terminando um abraço em seu irmão Foi até seu pai e o abraçou também Agora estou começando a entender, papai E o que mudou, meu filho amado? Com uma satisfação sem igual estampada em seu rosto Você será avô Disse com uma olhada que parecia iluminar todo o ambiente Aquela festa foi inesquecível O dia em que não só seu filho voltara Quanto o dia em que sua família agora teria mais uma nova geração O dia em que sua família agora teria mais uma nova geração O dia em que sua família agora teria mais uma nova geração Uma geração do próprio autor Com uma edição de áudio do Gabriel Cardoso Esse conto foi baseado na parábola do filho pródigo Uma certa modernização O pai ainda no campo Mas o filho querendo sair Que agora vai ser marqueteiro de Itaoi Que é uma profissão recente E retratar essa passagem Espero que tenham gostado da história Vejo vocês na próxima Tchau 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 Tchau